Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Querido irmão, querida irmã, hoje é dia 14 de novembro. É uma segunda-feira e o tema do nosso programa é Iluminados por Jesus, Construindo um Mundo Novo. Como é bom saber que a luz de Cristo nos acompanha e nos ajude a fazer tudo com um coração novo, renovado na sua graça. Contemplando Jesus com seu imenso amor, compreendemos a revelação de Deus que a todos acolhe e ele comunica a vida plena. Nos Evangelhos, encontramos várias narrativas de milagres de Jesus, envolvendo cegos que veem, surdos que ouvem, mudos que falam, paralíticos que andam, leprosos que voltam ao convívio social. São milagres realizados por Jesus. Acreditamos na força de Deus que realiza milagres. Com estas narrativas, fica bem destacada a missão de Jesus, que é uma missão para libertar, libertar a todos de qualquer exclusão, de qualquer dificuldade. Inserindo-os assim numa sociedade de irmãos, numa sociedade mais justa, resgatando a dignidade e a plenitude da vida para todos. No Evangelho de hoje, na narrativa de Lucas, no capítulo 18, versículos 35 a 43, Jesus se aproxima de Jericó, na última etapa do seu caminho que ele está fazendo para Jerusalém. Jericó fica cerca de 20 quilômetros, melhor dizendo, de Jerusalém. A beira do caminho, ele encontra um cego, um cego que vive pedindo esmolas, mendigando. Ao saber que Jesus estava passando, ele teve uma reação. Ele começou a gritar repetidamente, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, para, manda que traga um cego, e pergunta-lhe, que queres que eu te faça? O cego responde, Senhor, que eu veja. Então Jesus lhe diz, vê de novo, tua fé te salvou. Tendo recuperado a vista, ele passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Pediu, foi atendido. Aquele homem cego, que mendigava à beira do caminho, acreditou em Jesus. Porém, julgava-o como filho de Davi, símbolo do poder do Antigo Testamento. E Jesus é filho de Davi, mas é mais do que filho de Davi. Ele é Quírios, ele é Senhor, é filho de Deus. A sua cegueira e a sua indigência estão no seu atrelamento à antiga ideologia do poder davídico. Jesus, sensível à fé daquele homem, faz com que ele veja com novos olhos. Na narrativa, os discípulos que trazem ainda marcas do pensamento, da ideologia do poder do sistema do templo e da sinagoga, e não entendem ainda a verdadeira missão de Jesus, eles assemelham-se a este cego. Talvez nós também possamos nos perguntar se nos assemelhamos a este cego que está à beira do caminho, apegados a algumas coisas que escurecem a nossa visão, que nos põem mundos de trevas para que não vejamos a luz. A fé em Jesus e a acolhida da sua palavra nos iluminam a fim de que compreendamos verdadeiramente a sua missão libertadora, na condição humilde da sua humanidade e na plenitude do seu amor divino. Jesus vem para que cada um veja e perceba a realidade que o cerca, dominada pelo poder do dinheiro, que tudo corrompe, favorecendo os ricos e oprimidos os empobrecidos. Na fé em Jesus, somos chamados a transformar esta realidade, tendo em vista a construção do mundo novo possível, que iluminado por Jesus. Cada um de nós possa com firmeza seguir o caminho que leva para a vida plena, no amor, na justiça e na paz. Amigo irmão, amiga irmã, o programa está sendo concluído. Desejo que você permaneça com a paz e a bênção do Senhor e espero poder encontrar a cada um de vocês no próximo programa. Iluminai, ó Deus, de bondade a vossa família, para que, abraçando a vossa vontade, possa viver fazendo o bem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.